O rei persa Dario, irritado com a noção de liberdade grega, veio à Grécia para nos subjulgar. Ele aportou nos campos de maratona com uma força invasora três vezes maior que as defesas gregas. Ao amorecer, os desesperados atenienses fazem um inimaginável. Eles atacam. Eles atacam persas exaustos que desembarcam com as pernas ainda bambas depois de um mês no mar. Eles atacam antes que montem acampamento e abasteçam os soldados. E quem é o arquiteto dessa estratégia insana? Um soldado ateniense pouco conhecido. Seus homens o chamam Temistocles. Os deuses nos deram uma oportunidade de ferir os persas e fortalecer o moral grego. Atacar uma esquadra de mais de mil navios com nossa frota esqualita e suicídio. Esse é o meu plano. É os irmãos! Acalmem seus corações. Olhem no fundo de suas almas. Pois seu valor vai ser testado hoje. Se no calor da batalha... Precisarem de uma razão para lutar... De uma ideia... Pela qual desistir... De tudo que poderiam ter... Só precisam olhar para o homem que luta ao seu lado. Ele é o porquê da batalha. Esta é uma irmandade de guerreiros. Um elo indestrutível... Fortalecido no calor do combate. Nunca serão mais próximos de alguém do que daqueles com quem derramaram sangue. Por que não há causa mais nobre do que lutar por aqueles que darão a vida por vocês? Então lutem com força! Vocês lutam por seus irmãos. Lutam por suas famílias. E acima de tudo, lutam pela Grécia! Esse simples ato de valor... Vai nos permitir reunir todas as cidades-estado... E unir a Grécia... Com um objetivo... Contra um inimigo... Agora! E que eles matem nossa salva direto para o inferno! Hoje os últimos navios gregos serão destruídos. Sem misericórdia. Sem clemência. Hoje vamos dançar sobre as costas de gregos mortos. Hoje eles se submeterão a nós. Hoje eu quero sentir a garganta de Temístocles sob minhas botas. Vai querer mesmo usar todos os encostos? Vou. Sem o comando de Artemisia, a Marinha Persa não é nada. Nunca vamos conseguir chegar até ela. Eu chegarei até ela. E colocarei um fim nisto. Não haverá mais como recuar. Eu sei. Você luta bem melhor do que Trepa. Toda a Grécia se uniu contra você. Delfos. Tebas. Olímpia. Arcádia. E a Esparta. E a Esparta. Ah! A CIDADE NO BRASIL